E a previsão é de que o julgamento dure pelo menos duas semanas. Um trabalhador que habitualmente é exposto à energia elétrica tem o direito à aposentadoria especial? Esse questionamento chegou ao Superior Tribunal de Justiça. Yuri Aska, muito boa tarde. Para o INSS, esse profissional pode ter um tratamento diferenciado? Vá em frente. Boa tarde, Paulo. O INSS considera que ele não tem esse direito não. E usa como argumento um decreto de 1997, que excluiu a eletricidade da lista de agentes nocivos. Com isso, ela não poderia ser usada como justificativa de tempo especial para a aposentadoria. Mas o STJ entendeu essa questão de outra forma. De acordo com o ministro Herman Benjamin, existem leis que enumeram os agentes e atividades nocivos ao trabalhador. Mas para ele, numa análise sistemática dessas normas, conclui-se que as listagens representam exemplos. E com isso, deve ser considerado o tempo de atividade que a técnica médica e a legislação considerem prejudiciais ao funcionário. O relator lembrou ainda que o antigo TFR, o Tribunal Federal de Recursos, na súmula 198, definiu o seguinte. É caso de aposentadoria especial quando a perícia judicial constata que a atividade desempenhada pelo segurado é perigosa, insalubre ou pensosa. No voto, o ministro aplicou ainda a súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que determina não se conhece do recurso especial pela divergência quando a posição do tribunal é a mesma da decisão questionada. Isso porque o tribunal de origem se baseou na perícia e na lei trabalhista para considerar especial o tempo em que o trabalhador exerceu a função exposto à eletricidade. A primeira sessão da STJ seguiu esse entendimento e rejeitou o pedido do INSS.